No Evangelho deste domingo, Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12a, nos fala das bem-aventuranças, quem são os felizes, o que Jesus nos quer revelar hoje. Jesus sobe a montanha para ensinar. No Antigo Testamento, Moisés subiu a montanha e o Monte Sinai para receber as leis de Deus. Jesus, em Mateus, é o novo Moisés. Um novo êxodo está para acontecer. As bem-aventuranças nos despertam para uma nova vida em Jesus, dando novo sentido às nossas relações com o próximo, com Deus e com a Terra. No tempo de Jesus, alguns achavam que cumprindo a lei rigorosamente, estavam fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes a lei estava acima da vida, tornando-se um peso. Jesus mostra que, para cumprir a vontade de Deus, é preciso aderir ao seu reino de justiça. E as palavras de Jesus nos desafiam a mudar nosso estilo de vida, tanto pessoal como nos campos político, econômico, socioambiental e cultural. Jesus fala às multidões, aos seus discípulos, às suas discípulas, e conhece muito bem a realidade e as aflições do seu povo. E havia muitos excluídos, por exemplo, mulheres, doentes, crianças, sem seus direitos reconhecidos. Jesus ensina na montanha e depois nos convida a descê-la, para trilhar com ele um novo caminho. Assim ele anuncia aqueles dos pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres em espírito? São aquelas pessoas que têm o mesmo espírito de Jesus e praticam a vontade de Deus. Mas qual é o sonho de Deus? Como descobrir? É ir em encontro das bem-aventuranças. Feliz os mansos porque possuirão a terra. Como identificar quem são os felizes que possuirão a terra? Nesse sentido, como diz o Papa Francisco, na carta encíclica Laudato Si, número 146, é indispensável prestar uma atenção às comunidades indígenas. Quando permanecem em seus territórios, são os que melhores os cuidam. São eles que nos ensinam a respeitar e ter uma relação de respeito com a Mãe Terra. Porque a Mãe Terra é um ser vivo. Ela sente, respira, se movimenta, nos dá o sustento de alimentos, águas e remédios Para os povos indígenas, a terra é dom de Deus. Não é para ser explorada por projetos que destroem a natureza. Com felizes, os que dizem sim, apoiando a luta pela demarcação das terras indígenas e quilombolas. Todos aqueles que lutam para proteger a vida e o meio ambiente. A terra cuidada com mansidão e respeito nos abençoará abundantemente. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Os aflitos de nossa sociedade hoje são muitos. Há muitos choros e lutas em todos os continentes. Jesus nos convida a enxugar o pranto de quem está próximo de nós. A consolação acontece quando nos damos as mãos e nos ajudamos mutuamente. Sim, somos felizes, porque Jesus devolve a saúde física, mental, social e espiritual. E nos ensina que nós devemos fazer o mesmo através de tantas iniciativas que promovem a saúde integral. Felizes têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus alerta para buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. A justiça de Deus pode ser entendida como promover e garantir uma distribuição justa da economia, para que não haja mais necessidades entre nós. Felizes os que buscam novas alternativas de energias renováveis, limpas e justas para o planeta. Felizes as recicladoras e os recicladores, verdadeiros profetas e profetisas da ecologia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Ter compaixão não é ficar indiferente diante do sofrimento de nossas irmãs. Felizes todas as pessoas que cunham dos idosos e das mais vulneráveis e esquecidas da sociedade. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. São as pessoas honestas, justas, que não usam palavras para enganar, não roubam e nem desviam o que pertence aos pobres. Agora estamos em tempo de eleição. É importante discernir com seriedade, saber quais são as pessoas que atuam com honestidade, que são comprometidas em ações com a justiça social e ecológica. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhas e filhos de Deus. A paz nasce no encontro com o próximo. Jesus nos convida a nos colocar no lugar da outra pessoa. A paz verdadeira deixa espaço para a outra pessoa crescer, enquanto eu diminuo. Isto é, escutar novas iniciativas, vendo nessas oportunidades de aprendizagem, deixe um novo fluir. Também saber acolher a fé e a espiritualidade do diferente. Pois o reino dos céus, a rua divina, sopra livremente. Felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os pobres em espírito são os que vivem essa prática das bem-aventuranças. E por isso, muitos são perseguidos e perseguidas. Porque acreditam que o reinado de Deus começa aqui, no dia a dia. São capazes, com a graça de Deus, de deixar atitudes superficiais, que os mantém na zona de conforto, para ações necessárias, que respondam aos apelos de todos os crucificados, que se encontram além dos templos e muralhas de hoje. As comunidades seguidoras de Jesus, do livro do Apocalipse, viveram essas bem-aventuranças. E chegaram até as últimas consequências. Suas vidas doadas, sacrificadas pelo reino, deixaram frutos de resistência e amor. Hoje, os que seguem a luta, contam com a força dos mártires, que se encontram na glória de Deus. Junto com eles, e em comunhão com todos os santos e santas, formamos um grande povo, abençoado e marcado como servos e servas, a serviço do reino de Deus e da justiça. Nações, etnias, línguas, mulheres, homens de todas as idades, cantam, dançam e reconhecem que a força de Deus está nos pequenos, na causa dos pobres e da terra. Todos cantam como se fôssemos um. A terra é dom de Deus e tudo que nela existe. Quem poderá subir a montanha para ver a face de Deus, as gerações que praticam os bens de Deus? Maria, mãe de Jesus, nos ensina a resistir e a combater os dragões que desparam a vida e a ouvir a Jesus que nos fala e fazer tudo o que Ele disser. Somos felizes? Sim, somos felizes porque caminhamos com Jesus fiéis na opção preferencial para os pobres. Alegremos-nos!